A reforma trabalhista tem provocado protestos por várias partes de movimentos sociais. Agora a rede feminista de juristas lançou uma campanha para denunciar a precarização das relações de trabalho proposta pela reforma. Para explicar para a gente os retrocessos da reforma trabalhista, está aqui com a gente no estúdio a advogada trabalhista Tainan Góes, cofundadora da rede feminista de juristas. Tainan, boa noite e seja bem-vinda aqui ao seu jornal. Obrigada pelo convite. Obrigado você também por ter vindo, viu? E a primeira pergunta é por que a rede feminista de juristas decidiu lançar essa campanha? Então, a primeira questão é que apesar da reforma ter sido aprovada, a legislação ter sido aprovada, a gente tem que entender que a disputa só começou, a briga só começou. Eles fizeram o que era mais fácil, que era aprovar a legislação sem debate com a sociedade e sem debate em grande parte com os juristas e, de certa forma, sem uma conversa com a própria Constituição, que lá em 88 os trabalhadores e as trabalhadoras pactuaram um acordo com os empregadores, de certa forma, falaram, vai ser assim as relações de trabalho. Então, eles fizeram uma coisa mais fácil. E a gente pensou assim, bom, a partir de agora começa a briga de verdade e a nossa responsabilidade enquanto juristas, fundamentalmente, a gente é uma rede feminista de juristas, então a gente tem sensibilidade para os marcadores sociais, que é a diversidade na classe trabalhadora, a gente é interseccional, feminismo interseccional, que entende que as relações de gênero, raça e classe influenciam também na relação do trabalho. A gente falou, bom, enquanto juristas e com essa sensibilidade social, a importância nossa aqui é conseguir fazer uma ponte entre a linguagem jurídica, que a gente sabe ser muito excludente, né? Então, como eles conseguem realizar esse tipo de manobra? Porque, em grande parte, o que está escrito na reforma é muito hermético, é muito fechado, as pessoas não entendem o que está lá. Em grande parte, nós mesmos, juristas, estamos estudando, correndo para entender o que foi feito, né? Então, a nossa ideia é fazer uma ponte entre a linguagem jurídica e a sociedade civil, os trabalhadores e as trabalhadoras, conseguindo colocar numa linguagem não jurídica o que está acontecendo de fato e permitir agora, sim, fazer o contrário do que eles fizeram, né? Um debate sério sobre o que representa essa lei e como eles pretendem organizar o trabalho a partir de agora, que é a organização social, né? Então, para a gente é fundamental essa campanha. E o manifesto da campanha fala da diminuição da qualidade de vida da classe trabalhadora provocada pela reforma trabalhista, né? De que forma que isso acontece? De que forma a qualidade de vida é reduzida com essa reforma? Então, é importante a gente entender que a reforma trabalhista não só dirimiu, né? Diminuiu a possibilidade dos trabalhadores de lutarem no judiciário ou mesmo coletivamente, né? Com a questão de abafar a situação sindical, mas também retirou muitos direitos de saúde, de possibilidade do trabalhador ter tempo de descanso. Então, por exemplo, a gente tem o intervalo intra-jornada, né? Que é a hora de almoço, que é fundamental para diminuir acidente de trabalho, para o trabalhador descansar, para ter uma alimentação saudável, qualidade de vida. Isso era um direito indisponível, você não podia dispor desse direito, combinar com o empregador, ó, vou fazer meia hora de hora de almoço e aí eu saio mais cedo ou eu ganho mais ou enfim. O empregador empurra, né? Você fazer uma hora a menos de almoço, um tempo menos de almoço. E agora com a reforma você pode dispor, por exemplo, desse direito. Você pode acordar coletivamente, né? Fazer um acordo coletivo. Aí vai lá, o empregador fala, olha, ou eu diminuo o horário de almoço e trabalha mais ou a gente vai perder posto de trabalho. E aí a pessoa é meio que obrigada ali a reduzir. Ou, por exemplo, a questão de trabalho insalubre, né? Que a gente tem a questão de você, o trabalhador que trabalha 12 horas, uma jornada de 12 horas, ele não poderia estar submetido ao trabalho insalubre, ao trabalho que é nocivo à saúde, sem uma fiscalização do Ministério do Trabalho. Agora ele pode acordar com o empregador que ele fará as 12 horas de trabalho insalubre sem fiscalização. Quer dizer, é muita coisa, muito complicada que está acontecendo. Ficou uma coisa meio desprotegida, talvez, né? Esse intervalo, na minha opinião, é importante até para você dar um respiro no trabalho, né? Não, e é fundamental para diminuir o risco, por exemplo, de acidente de trabalho. Sim, sim. E vocês propõem que o combate à reforma trabalhista aconteça também nos processos trabalhistas de trabalhadores contra patrões. Como é que se daria isso, Tainan? Então, porque o que acontece é que a reforma, como eu disse, ela vai contra a Constituição, que aí a questão é que nenhuma lei pode se sobrepor à Constituição, então o que está inscrito na Constituição é o máximo que a gente tem. Constituição é a nossa lei maior. E aí essa reforma está em contradição com a Constituição, está em contradição com normas que estão na própria CLT, que ainda não foram revogadas, e às vezes contradição interna da própria reforma. Porque como ela foi feita meio a toque de caixa, ela falou assim, olha, em três meses, pronto, aprovou, vamos lá. E aí é engraçado, né? Porque quem é jurista, advogado, sabe que não é assim. Você aprova uma lei e você aplica ela e pronto. Vai ter muita disputa no tribunal, muito debate. Então a nossa ideia é conseguir empoderar advogados e advogadas e a própria classe trabalhadora para continuar reivindicando seus direitos no judiciário. E aí a gente vai fazer disputa processual mesmo. Falar, olha, isso e essa norma aqui, ela é inconstitucional. Por exemplo, tem uma questão que é sobre danos extra-patrimoniais, né? Assédio moral, que está dando moral, danos existenciais, danos estéticos. Tudo isso a gente estava construindo uma jurisprudência muito favorável ao trabalhador, no sentido de, toda vez que tem um dano que não é só patrimonial, então não é só salário, não é só depósito de FTS, ele é assediado moralmente, ou ele é impedido de usar a sua roupa, ou ele é impedido de exercer a sua religião, ele é ridicularizado. Tudo isso dava o direito a dano extra-patrimonial, né? Um dinheiro, na verdade, que a pessoa recebia por ter sido danificada. Agora, o que eles querem fazer? Eles querem falar que é depender do valor do seu salário, é o valor dessa indenização. Então, um trabalhador que recebe menos, tem, a sua moral vale menos para o judiciário do que um trabalhador que recebe mais, né? Isso fere a dignidade humana, isso é inconstitucional. São muitos pontos. A gente ficaria muito tempo falando sobre isso, Thayna, mas eu quero te agradecer por ter vindo aqui no seu jornal e a gente volta a se encontrar para tratar mais desse assunto. Obrigado por ter vindo, viu? Tá bom, muito obrigada.